Olá a todos, aqui Zeca Diogo a mostrar-vos mais um trabalho de pintura artística, desta vez na creche do Livramento, Funchal. Foi-nos pedido para aproveitar aqui o espaço, esta zona onde vai do exterior do recreio para o interior da creche e nada mais aqui que um conto de fadas, de alguma maneira quando as crianças entrarem que sentissem uma história encantada. Ficou um trabalho muito giro, estou muito contente pelo resultado final, como vocês podem ver. Obrigado a todos e ação, vamos fazer coisas bonitas.